Olá! O Projeto de Arte apresenta nos dias 16 e 17 de setembro das 19h30 no Teatro da UERJ o espetáculo de dança-teatro O Rio de Moane, que é dirigido pela professora Denise Zenícola e é apoiado pela Universidade de Estado de São Paulo. O teatro fica na Avenida Maracanã e os ingressos custam apenas 10 reais. Nos cinemas, destaque para a animação Up!, onde o vendedor de bexigas finalmente realiza seu sonho e consegue levar sua casa em uma aventura até a América do Sul. Outra opção é o trailer A Órfano, onde um casal que perdeu o filho recentemente adota uma menina de 9 anos, que se revelará muito menos inocente do que a pai. Mas o grande destaque é o emocionante sequestro do metrô 123, onde um engenheiro de tráfego do metrô vê-se diante de uma gank que sequestra um vagão em Nova York, exigindo resgate em troca dos passageiros. No elenco, John Travolta e Desenlócio. Para quem fica em casa, a dica é o filme de 1977, Grease, Nos Tempos da Brilhantina, que traz em seu elenco John Travolta e Olivia Newton-Jones. E olha o som deste musical que a agenda se despede. Até a próxima semana. Tchau, tchau.